Em cada acorde, uma nova emoção. Em cada música, um pouco de alegria. Os celulares sempre a postos capturam um pedacinho do momento. Maravilhoso, né? Nesse momento em que nos encontramos, essa pandemia, nesse momento triste, em que todos nós temos que uns se unirmos aos outros, isso é uma coisa assim, comovente. Fico muito comovido e satisfeito de saber que nesse momento tem pessoas que fazem isso para ajudar. As palmas servem para devolver um pouco da alegria trazida pela sensibilidade musical. Ah, é mais leve, né? Mais... Ah, dá gosto de chorar, né? É emocionante, né? Muito gostoso. Essas músicas clássicas, assim, muito bom. O humor com as notas musicais no ar muda, até para quem está na linha de frente dos atendimentos. A gente sabe que para os nossos pacientes isso é muito bom e para a nossa equipe também, né? Todo mundo que está aqui acaba tendo o coração aquecido por um pouco de música. Uma música tão gostosa como essa e como não ser bom, né? O projeto Música no Hospital, na primeira de suas 12 edições, trouxe um pouco de conforto para um ambiente que pode não ser, muitas vezes, de boas notícias ou também de situações não muito agradáveis. Mas também trouxe um remédio para os músicos, que não se apresentam desde março. O Arpiola Duo mescla músicas eruditas e populares, transita entre artistas brasileiros e internacionais, usando a harpa e a viola. Na apresentação, matou as saudades do público. Eu não subo no palco desde março, é a primeira vez que estou tendo uma apresentação ao vivo com o público. Eu estou extremamente honrado e extremamente grato de poder estar aqui, contribuindo para esse evento e humanizando esse ambiente que não parou hora nenhuma, que é o hospital. A apresentação foi compartilhada também pelas redes sociais em tempo real. No Hospital Luxemburgo, além de todos os benefícios que a música pode trazer, o projeto também visa humanizar o atendimento e o espaço escolhido, o jardim, é justamente para que o som possa fazer o seu trabalho, levar alegria por todos os corredores. A escolha do local, por ser um ambiente aberto, é que o som ecoe por todo o hospital, né? Para os pacientes que estão internados, para os pacientes que estão em outros setores do hospital. Você pode perceber que as pessoas, além de se acalmarem com a música, isso traz recordações e recordações positivas, lembranças positivas, diminuem o sofrimento, né?